Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Messias e chegamos ao último episódio da nossa série. Como eu falei pra vocês, os mamíferos são um grupo com muita diversidade. No último episódio eu falei um pouco sobre ameaças contra eles. E hoje eu vou falar algumas curiosidades, já que eles são um grupo com grande diversidade, o que gera várias coisas bem peculiares. Se você não conferiu os outros vídeos dessa série, tem uma playlist aqui, que você pode acessar no canal, e você vai ficar mais por dentro de tudo que eu vou falar aqui. Tem algumas coisas que são muito relacionadas a outras que eu já falei nos vídeos anteriores. Também tem outros vídeos aqui nesse canal que a gente fala de vários temas bem interessantes do meio ambiente. Inclusive tem uma série sobre bioma que é muito legal aqui. Agora, sem mais enrolação, bora conferir essas curiosidades que são muito legais. Como eu falei, a diversidade dos mamíferos é muito grande, então aparece bastante coisa peculiar neles. Pra falar um pouco disso, eu vou começar com os pequenos mamíferos, que são um grupo com maior diversidade. Muitas pessoas acham que os ratos são todos iguais. Acham que tem a ratazana e que tem o camundongo e é isso. Mas não, existem muitas e muitas espécies de roedores que são muito interessantes, principalmente de pequeno tamanho. Pra gente começar, eu vou falar de um roedor bem legal, que é o Calomis. Esse é um gênero, ele é um roedor pequenininho, bem bonitinho. E tem uma característica dele que é assim, você olha, bate o olho e fala, é Calomis. Quando você vira a orelha dele, olha por trás da orelha dele, ele tem um tufo branco atrás da orelha, que é característico dessa espécie. Então, muitas vezes pra diferenciar que animal é, a gente olha a presença desse tufo branco. Um outro animal que é muito peculiar, característica dele, um outro roedor, é o Delomes, que é um gênero também. E esse animal, ele tem uma faixa nas costas, uma faixa preta ou escura. É muito legal de ver, infelizmente eu nunca vi um ao vivo, eu só vi nas coleções, mas é um animal muito bonito. E você observando assim de perto, você vê a questão dessa faixa. Um outro fato bem interessante é que muita gente acha que ratos, coelhos, lebres e tapetis, eles fazem parte de um mesmo grupo. Mas não, eles têm uma diferença. Eles são parentes, mas não são tão parentes assim. Quando a gente fala dos ratos, eles estão dentro de uma ordem chamada rodente. O que é uma ordem? A ordem é uma classificação taxonômica. E dentro disso, a gente tem que os coelhos, roedores e lebres estão numa outra ordem, que é a lagomorfa. Se você for ver esses animais de perto, uma característica que já dá pra ver que eles são diferentes, se diz quanto ao incisivo, que é aquele dente grandão que eles usam pra roer. No caso da ordem lagomorfa, ou seja, dos coelhos, lebres e tapetis, eles têm dois pares de incisivos. Ou seja, você vai olhar os dentinhos deles e vão ter quatro dentes ali na frente. Já quando a gente fala de roedores, eles têm somente dois, dois dentes na frente, ou seja, um par de incisivo. Isso já mostra que esse grupo, esses dois animais, esses grupos de animais, eles são diferentes. Um outro grupo que é fascinante também, que eu gosto muito, são os marsupiais. Os marsupiais incluem lá o canguru, que é o animal mais conhecido como marsupial, que tem a sua bolsa, né? No caso do Brasil, a gente não tem um animal tão grande quanto nesse grupo de marsupiais, quanto o canguru. Mas a gente tem alguns representantes que possuem essa bolsa, como o gambá. Quando o animal nasce, a fêmea lambe os seus pelos em direção à bolsa. Então os filhotes se orientam por essa lambida, vão subindo até a bolsa, entram na bolsa e ficam se alimentando na mama da fêmea. Até completarem o seu desenvolvimento, poderem sair dali e continuar o seu ciclo de vida normal. Um fato interessante é que alguns marsupiais brasileiros, eles são muito pequenos. Como o gracilinanos, que é um gênero também de marsupial, que é muito chamado de cuica. Esse marsupial ou outros de tamanho pequeno, eles não possuem essa bolsa. Então o que acontece é que os animais ficam agarrados ao corpo da fêmea durante esse processo de desenvolvimento. O outro fato interessante é que existe um gênero de marsupial chamado monodélfis. E assim como o delomes, ele possui também essa faixa nas costas que permite a identificação. No caso do monodélfis, essa faixa é muito mais proeminente. É muito mais fácil de você ver. Tem algumas espécies que elas têm três faixas nas costas. Porém, como eu disse, os pequenos mamíferos são um grupo muito diverso. Consequentemente, dentro do próprio gênero monodélfis, existem algumas espécies que não possuem essa faixa. E além de não possuir, eles têm cores diferentes. Para você ver como é complicado, em certos momentos, você diferenciar algumas espécies, mesmo quando a gente tem uma proximidade entre elas. E agora que tal a gente falar de megafauna? O que é a megafauna? A megafauna são animais de grande porte. Esse termo se refere principalmente a animais que já foram extintos. Mas até hoje a gente tem megafauna. Alguns exemplos dessas espécies que já foram extintas incluem o gliptodonte, que era uma espécie de tatu gigante, o megatério, que era uma preguiça gigante, e o mastodonte, que é um parente distante dos elefantes. Inclusive, quando a gente fala das preguiças gigantes, existem muitos trabalhos aqui no Brasil que encontraram essas preguiças gigantes, ou seja, encontraram fósseis desses animais. Então, se você fizer uma busca aí no Google, você vai encontrar muita foto desses animais, dos fósseis, no caso. Devido a processos que envolvem processos evolutivos, mudanças climáticas, esses animais foram extintos. E foram substituídos por outros, que constituem a atual megafauna, sendo que eles são restritos a um ambiente, que é a região africana, devido principalmente à condição climática que favorece animais de grande porte lá. Então, a gente está falando de animais como girafa, rinoceronte, hipopótamo, elefante, entre outros desse tipo. Mas vale dizer que em ambientes aquáticos a gente também tem megafauna, como a baleia azul e o tubarão baleia. Alguns desses animais são muito sociáveis, como é o caso do elefante. E eles sofrem principalmente com um fator, que é a caça, como eu citei no vídeo anterior. Um estudo publicado pela pesquisadora Joyce Pulley mostra muito bem esse cenário da caça, principalmente com os elefantes. Ela mostrou que em Moçambique houve uma guerra civil durante 15 anos. E durante esse tempo, um total de 90% da população de elefantes de um parque nacional na região foram mortos. O principal motivo dessa morte, desses animais, era a busca das presas. Presas para conseguir marfim. Esse marfim era vendido e era convertido em armas para os soldados e alimentos também. Esse processo foi tão impactante sobre a população dos elefantes, que acabou causando uma mudança evolutiva neles. No caso, os elefantes começaram a perder as presas, então haviam filhotes nascendo sem presas, o que é muito perigoso para essa espécie. Pelo seguinte fato, os elefantes utilizam as suas presas, seja para descascar a árvore em busca de alimento, ou também na busca de água. Um outro fato importante, que é durante esse processo de descascar as árvores em busca de alimento, eles acabam alterando o ambiente. E para algumas espécies, isso de outros animais, né? Isso é muito importante, pois ajuda também a procurar os alimentos que elas precisam. Uma outra curiosidade que eu não poderia deixar de falar aqui, são sobre os pelos. Muita gente acha que só muda a cor dos pelos, ou a grossura dele ou não, mas não. Os pelos têm muitas características diferentes, mas muitas, e o que inclusive permite a identificação dos animais. Para começar a entender isso, a gente tem que entender que o pelo é uma estrutura epidérmica queratinizada. O que é isso que quer dizer? É uma estrutura da pele que passou por um material que deixou ela mais grossa. Além disso, o pelo possui diferentes camadas. Se a gente considerar só a camada externa do pelo, essa camada é formada por escamas. Essas escamas têm formatos diferentes, inclusive. E essas escamas permitem que a gente consiga diferenciar as espécies. Uma coisa muito importante e muito relevante. Além disso, existem algumas espécies onde os pelos, eles ficam mais grossos. Ficam como a gente chama de aristiformes. Esses pelos funcionam como espinhos, como o caso do oriço. Existem alguns pequenos mamíferos também que possuem esses pelos aristiformes. Então é muito engraçado que você pega um rato e ele está lá com aqueles espinhozinhos. Um sistema de proteção também dele. Outros animais como cateto, queixada ou javali, eles possuem um pelo bastante fino, longo. E na ponta dele existem três fiozinhos que parecem uma estruturinha de uma... como se fosse um garfinho. É muito diferente e chama a atenção. A importância dos pelos é tão grande que existe uma ciência voltada exclusivamente a esse estudo, que é a tricologia. No Brasil a gente começou a ter alguns trabalhos recentemente, muitos publicados, desde o começo dos anos 2000. A gente tem aí um destaque para a Juliana Quadros com vários trabalhos mostrando como classificar, como fazer as lâminas que são utilizadas na identificação de pelos e assim como alguns guias e mostram alguns animais que podem ser identificados, alguns padrões. Falando também que na ciência forense, que é o estudo aí dos crimes utilizando o respaldo da ciência, a gente tem também o uso da tricologia. Então você vê que ela tem grande abrangência e utilização em diferentes aspectos da nossa vida. Para finalizar, eu não podia deixar de falar de dois animais que são a exceção, a regra das regras. Eu estou falando do Equidênia e do Onitorrinco. Esses animais têm como característica botar ovos. Sim, botar ovos em mamíferos. Além disso, eles compartilham também características com espécies de répteis e aves, que é muito interessante. Para se ter ideia, o Onitorrinco possui um bico, uma coisa muito inusitada para um mamífero. Além disso, eles não possuem dentes. Isso é típico desses animais. Um outro fato interessante é que o macho da Equidênia possui um pênis de quatro cabeças. Uma coisa muito, muito fora do padrão. Uma coisa que às vezes é encontrada em répteis. Para se ter ideia da grande dificuldade que se tinha de classificar esses animais, eles inclusive não têm glândula mamária, como é o no caso do Onitorrinco. Ele alimenta os filhotes através de poros, onde ele libera o leite. Então você vê como era difícil classificar um animal que ele não apresenta a maioria das características que os mamíferos possuem. Bem, a gente chegou ao fim da nossa série. Eu apresentei uma série de curiosidades, muitas coisas interessantes, muitas coisas únicas de alguns animais, como os Onitorrincos. Mas eu acho que deu para entender um pouquinho sobre esse grupo de mamíferos. Por falar um pouquinho, porque tem muita, muita coisa ainda que dá para se falar desse grupo. Se você gostou, tem algum comentário, tem alguma coisa que você acha que a gente pode falar, explorar mais, deixe aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai ler e considerar de fazer também. Se puder, compartilhe esse vídeo com amigos, compartilhe essa playlist com os amigos, que é muito importante para a gente conseguir melhorar o nosso canal e crescer ainda mais. Então, espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho